Eu quis chamar, mas tive medo Eu quis sangrar, meu coração Eu quis chamar, meu coração Eu nunca fiz coisa tão certa Entré pra escola do perdão A minha casa vive essa bella Abrito da chasportagem do coração Aguadibé Abrito da chasportagem do coração Aguadibé Abrito da chasportagem do coração Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão E que o amor e o mar Que se tese Abrito da chasportagem do coração Aguadibé Aguadibé Abrito da chasportagem do coração Aguadibé Abrito da chasportagem do coração Abrito da chasportagem do coração Abrito da chasportagem do coração